Pessoas, atualizações aí, tudo bem com você? Arthur, me perdi. Atualização. Mas perdeu o diamante, perdeu o TNT, perdeu o mó de coisa, perdeu o ferro, perdeu o osso. O rio que eu encontrei, eu tô vendo que eu encontrei duas coisas, mas eu não encontrei. Acho que eu encontrei a bruxa. Talvez suas coisas já tenham evaporado. Arthur foi morto por uma bruxa. Não, não evaporou nada não. O laguinho que eu tinha encontrado, não tem nada lá dentro, entendeu? Agora eu tô procurando outro lago, porque Arthur foi morto pela bruxa. Não tá sabendo, mas acho que foi pra cá. Eu tô me procurando também. Não, eu tô achando que já seria bom pra um pão. Bem, mas se nem eu tô me encontrando mais... Não, tu conhece o assassino melhor que eu. Mas eu não sei onde tu morreu. Eu sei onde eu tô. Mas eu não sei onde tu morreu. Achei teu nome. Aqui, hasta la vista, taramando. Aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Pera, eu voltei pra casa. Pera que eu tô perdido. Gabriel, tu tá... Para, bora, eu tô fazendo aqui perdido no que eu tô fazendo. Eu sabia que eu tava em casa. Eu arrodeei o jogo inteiro. Pra não encontrar nada. E tu em casa? Eu tava lá perto do teu cavalo, que eu tava montado no teu cavalo quando eu penso que eu tô... Eu vou embora achar meu cavalo. Ah, tu acha que é pra lá? Segue pra lá, ó. Pra lá, ó. E eu cheguei de lá, Gabriel. Então não tem nada lá, porque eu também tava pra lá. Ferrou, a gente perdeu o que tinha e o que não tinha. Eu vou continuar procurando. Mas eu tava pra lá, entrei dentro do lago, pensava que era o teu cavalo. Não era, porque quando eu pedi a pata, ele deu o rabo. Inclusive, tá até machucado aqui na minha boca. Eu vou continuar atrás dele. Tu não sabe pra que lado tu tava, não? Eu tava mais tu, Gabriel. Onde a gente dormiu, não tem? Então, foi... Pronto, eu continuei seguindo as pedras, seguindo o caminho que tu tava falando e pronto. Foi isso. Caí dentro... Achei uma bruxa, ela me tacou o veneno. E enfim, fiquei correndo o veneno e doido. Caí dentro d'água, desmontei de cavalo. E foi isso. Isso parece história de bêbado. Não, só parece. Então, foi lá. Não encontrei cavalo com cela. No caso, Arthur, você se perdeu. Foi morto por uma bruxa. Não, eu vou continuar procurando. Mas tu foi morto por uma bruxa e você se perdeu. Qualquer coisa se precisar de mim, eu tô em casa. Eu tô terminando de construir a cerca dos bichos. Tá bom. Pessoas, Arthur continua perdido. Eu já terminei de construir aqui o cercado. Ficou um cercado. Tá muito perdido, né? Só não tá encontrando esse próprio. Terminei de construir aqui o cercado. Agora eu vou começar. Eu tô seguindo o caminho que eu vi por tempo. Atrair animais. A batata não cresce. Eu tinha osso pra crescer ela. Não, ela tá bem tensa. Ela não tá aqui comigo. Ah, eu tenho trigo. Acho que eu tenho um monte de coisa. Eu tinha trigo. E não me desce pra tomar o cavalo. Tu não pediu. Fica com o teu trigo. Eu não quero nada que for teu. Arthur, mas eu não sei se no momento que eu tava com o trigo, se a gente tava lá ou se foi quando eu cheguei em casa que peguei, entendeu? Mas o que eu tinha, eu tinha. Eu não sei se tu tava lá com ele. Eu tô procurando agora sementes, porque tô sem. E sério, esse jogo tá muito bugado, eu acho. Porque as plantações ainda não cresceram. Agora a gente vai em busca... Eu tô com cinco sementes, sério. Tô com cinco também, mas agora eu tô em busca dos animais mesmo. Eu até tinha pegado uma cela pra colocar nele. Tu tava com a cela ou o cavalo tava com a cela? Não, o cavalo. Aquele negócio, eu não esqueci, eu não. A armadura. Ah, tá. Ah, tá. Não se preocupa, porque cavalo aqui é o que não falta. O que falta é a cela. Eu tenho um. E tu vai ficar de cavalo? A gente reveza até encontrar teu cavalo. Porque se a gente não encontrar ele, se ele não quiser vir a gente matar. Então ele vai acabar vindo, né? Não. E ele também tá sem nome, tem chance de... Ok, melhorou tudo. Mas nada, não, já encontrei aqui um cavalo, já trai aqui pra dentro do cercado. Tá vendo a... Tá vendo a boa função de um cercado? Não, é porque eu tinha dois diamantes. É, eu tenho quatro esmeraldas. Sete, nove, dez... Nossa, tô ganhando esmeralda, tá chovendo. E quantas? Duas. Tenho, no caso. Arthur, aqui tava cheio de animais há dois segundos atrás. Agora eu tô procurando um bicho pra trazer pro meu cercado. Não tô encontrando um. Tem uma galinha, mas ela tá lá do outro lado do mundo. E quando foi ontem de noite aqui, tava vaca, tava bode, tava cabra, tava porco. Estou ficando decepcionado com este jogo. Eres moi feio que ares fazendo. Vou lá pro outro lado. Se eu encontrando mais lá, volto com vocês. Gente, eu vou montar uma fazenda nessa série também. Eu tô lá... Cadê tu? Tô indo pro cercado. Tô ali. Tô com cinco ovelhas. Deixa eu pegar essa daqui que é a quinta. Vou levar todas para o meu cercado, porque Joe vai ser fazendeiro. Joe vai criar muitos bichos. Espero que eles me sigam, pelo menos, né? Ah, olha, tá perto? Tá perto. Tá aqui as cinco. Tem até uma cinza. Tá ao máximo. Ah, eu tô feliz de ter recuperado minhas... Ok. Cheguem todas, todas. Cadê? Ok, a gente já tem... Eu recuperei meus osso. Vou lá fazer uma farm de batata. Que máximo? Porque a gente tá mesmo precisando de batata. Não, tá dentro da casa. Que casa, Arthur? Vamos buscar onde tu me encontrou? Arthur. Pera aí. Só deixa eu pegar a batata, porque quando eu vim eu pego o bicho. Pode ser? Não, é rapidão. Então, é rapidão. Só vou pegar uma batata. Eu vou botar. Só basta identificar qual desse negócio é batata. Pronto, encontrei uma batata. Tem uma cama? Tem. Sim, sim. Pra que a cama? Pra dormir. Pessoas, eu ganhei meus primeiros porcos aqui, ó. Tô pegando, tô levando pra casa. Assim, né? Arthur fica quieto. Tô levando os porquinhos pra casa por quê? Deu rolar, deuro, animais. Vamos aqui. Venham, venham. Se eu não me engano, tem mais porco por aqui, em algum lugar. Inclusive, Arthur encontrou alguns itens dele. Foi? Todos eles. Arthur ainda conseguiu encontrar todos os itens dele, entendeu? Ou seja, por enquanto, tá tudo deburando. Tô tentando crescer, Trinho. Arthur vai plantar batata agora. Aqui, ó. A outra aqui, ó. A outra tá aqui também, ó. Cadê? Eu achei a pina. Nesse bloco aqui, ó. Cadê esse daí? Uhum. Só não sei se ela vai crescer bastante. Dá. Duas. Deixa eu cavar pra plantar outra. Tá. Agora onde? Aqui, ó. Aí? Tá aqui, ó. Tá bom. Eu vou crescer nessa rua. Tu vai ficar aí cuidando, né? Eu vou ficar crescendo só um, aí depois eu vou começar a crescer a rua. Tá bem, eu vou colher trigo aqui porque eu vou precisar. Inclusive, eu não atraí nenhuma galinha. Eu tô sem galinhas. Nossa. Não tenho parado pra pensar. Tô sem galinhas, Arthur. E aí, tu soou sem galinhas. Pessoa, a situação aqui tá difícil. Tô tentando montar minha fazenda. Porém, é pouca gente pra muito animal, entendeu? Tô transportando seis animais de uma vez e dois são cavalos e cavalos dá trabalho. Quem quiser, todos estão tratando alguém pra cuidar dessa fazenda. Sim, a gente vai abrir vagas de empresa, de empresa, de emprego aqui pra fazenda. Por que vocês estão bravos? Não, eu coloco em pausa, retiro. Ó, eu não gosto de levar cavalo. Cavalo vai, abaixa a cabeça e eu não vou atrás do cavalo. Cavalo vai ficar aí, você deve vai ficar aí. Pronto, o branco abaixou a cabeça, mas já levantou, vai voltar. Então vem comigo. Não, mas agora nós temos que abrir alguma vaga pra alguém cuidar dessa fazenda. Quando nós vamos, nós temos que sobreviver. A gente vai fazer uma casa e depois cuidar de uma fazenda. Não vou. Ah, vai sim. Contrata um dos inscritos, não vou mesmo. Arthur, tu acha que os inscritos vão fazer isso? Vai. Calma, menino, isso é fácil cuidar de fazenda. Você só trouxe animais, vem trazendo, vem trazendo. Entra, vaca, entra, vaca, entra, vaca. Tu entrou? Eu tô até agora no sofrimento pra levar um poio. Arthur, eu trouxe cinco animais já, de uma vez só. Eu trouxe um. Agora eu tô voltando pra pegar outro. Olha aqui o poiquinho. O cavalo saiu. Ele atravessa o carpete, é? Atravessa. Arthur, é por que tu me deixou colocar carpete, Arthur. Tabei de colocar tudo. Cadê? Me dá cavalo, cavalo. Tira o carpete. Os carpetes que você vê que eu coloquei, você tira. É por isso que lá na minha... Mas deixa meu cavalo aí, tu não é que eu queria ele. É por isso que lá na minha... Ele é meu escolhido. Lá na minha outra série de survival foi por isso. Tu... Tu pega carpete, entende? Toda vez que tu for sair, tu coloca o carpete pra passar por cima do cerco. Tu tá me negando. Eu acho que eu vou alimentar as vacas, porque eu tenho pouca vaca. Pronto, eu alimentei duas vacas. Vaguinho do pão. Já vai ser três vacas. Ok. Arthur, o estigo cresceu? Eu vou ver. Ai meu Deus, eu matei a minha saudade de ter meu cavalo. Agora toma cuidado, que se a gente ficar colocando os carpetes... Os carpetes em cerca, eles vão pular, coisa que eu não sabia. Nem que eles vão pular. E lá na minha outra série eu perdi um cavalo por causa disso, só que ele existe. Gente, como é que é? Eu vi uma galinha, não sei pra onde, mas eu vi uma galinha. Acho que foi pra lá, vou ver se eu encontro a volta. Se eu não encontro a volta, mesmo. Pessoas, pessoas... Tem que voltar? Tu vai voltar pra onde? Volta, dá tempo ainda. Ainda tava procurando a galinha, mas ainda não vai dar. Pessoas, pessoas, os vídeos... Oi, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas tu tá tentando entrar no mundo ainda, que ele tem alguma coisa pra fazer. Pronto, então faz que a gente vai sair. Porque a galinha que eu tava procurando, eu não encontrei mais. Meu Deus. Um cavalo. Ah, encontrei uma galinha. Sério, eu vou levar essa galinha pra casa, eu faço questão. Ah, encontrei duas. Eu vou levar essas duas galinhas, porque lá em casa tá uma crise de galinha que o povo não imagina. Encontrei lava. Oxe, cadê outra galinha? Tá aqui. Eu vou levar essas galinhas pra casa. Quando eu chegar em casa eu volto com vocês, o vídeo não vai acabar agora, não. Pessoas, o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo, tá? Tchau. Tchau.